Então, resolvemos ficar mais um dia aqui em Diamantina, agora a gente tá indo num tal de biribiri, que corrente? Arrebentou um elástico ali da bagagem, então vamos lá nesse biribiri, acho que é uma vila bem legal aqui, vamos ver se a gente acha um lugar lá pra fazer o almoço ou almoçar por lá mesmo em algum, sei lá, vamos ver. Daí voltamos, vamos dar mais uma passeada ali na cidade de Diamantina, no Centro Histórico, que ontem nós passamos ali de noite, aí dormir aqui de novo e amanhã a gente segue, iniciar a estrada real, acredito que amanhã a gente vai só até Serro, dá 90km, é uma cidadezinha bem bonita ali que a gente viu, gostou, aí provavelmente vamos ficar lá, então deu boa, vamos pra biribiri então. A entrada aqui pra biribiri é meio feia, bem vindo ao biribiri. Bom dia, pra entrar aí, como é que funciona? É, não sei o que que tem tudo aí. A partir daqui vai começar o Parque Estadual do Biribiri. Sim. Os principais atrativos são duas cachoeiras, que é Sentinela e Cristal. Sim. Sentinela daqui lá dá 7km, Cristal vai tá 12km. Sim. E depois tem a vila do biribiri, hoje tem os restaurantes, tá 12km também. Sim. Aí ao longo caminho vai ter as placas informando a distância, localização e outros atrativos aí, as placas vão estar informando. Sim, sim. E as cachoeiras a gente faça acesso. Vai ter estacionamento, vocês vão parar o veículo próximo das cachoeiras. Então até na vilinha lá dá... Dá 12km. 12km. Show de bola. É? Tá. Daí agora aqui é tudo estrada de chão. É tudo estrada de chão. Mas arrumaram aí essa semana. Né? Não, não. Tranquilo. A gente até gosta de uma estrada ruim. A bota é pesada aqui. É, não, mas a gente vai. Devagarinho a gente vai. Valeu, obrigado irmão. Deu boa, mano? Obrigado. Deu boa. Deu boa, mano? Obrigado. Então deu boa. Entrando no parque do Biribiri. O rapaz falou ali tem duas cachoeiras mais famosas. Aí tem a vila e coisa e não paga nada. Porra, aqui demais. Cara, olha esses paredão que show. Putz grila. Ah, olha uma fotita por aca. Por enquanto aqui é estradinha boa. Pode vir qualquer moto. Já sempre gosto de falar isso. Porque às vezes alguém deixa de vir nos lugares. Porque alguém falou que era ruim a estrada. E a minha moto não vai. Mas por enquanto aqui até é. Harley rebaixada passa. Mirante da cruzinha. Vamos subir aí, né? Ah, na volta a gente sobe. Vamos lá. Agora vamos direto lá. Na volta a gente vem aí. Poço do estudante proibido churrasco. Poço do estudante proibido churrasco. Churrasco é proibido. Ah, eu não consegui desviar. Ah, eu não consegui desviar. Tia Josi fica doida. Fui. 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 do padre cachoeira sentinela dos cristais ilha do biribiri, vamos pra cá Opa, opa, bom Caraca, velho, olha isso Fotitas, fotitas Moço, por gentileza, o que vai pro biribiri? Desculpa, a minha esposa não permite dar carona, eu sou um cara sério, eu não vou dar carona, só quero saber se é aqui que vai pro biribiri É, então tá, sai Pô, tu não pode subir aí Aqui vendo essas coisas aqui eu tô tendo a sensação igual quando viaja pra fora De ver coisa tão diferente, porra, muito show, muito massa, já valeu o passeio É claro que eu vou passar nessa poça aí, né? Olha lá, tem uma Harley, ó Aqui começou uma pedreira Já acabou também Cara, olha isso Coisa pra botar R$ 2,99 na raia-bulsa aqui Pensa no retão Cara, olha isso Que massa Valeu ter ficado aqui, Josi? Valeu ter ficado aqui? Tem eu Tem eu? Eu? Ah, tá bem O que seria de mim se não fosse tu e a mãe na minha vida pra me dizer que eu sou bonito, né? Vamos lá Caraca, bicho, olha isso Putz, grila Caraca Que louco, bicho Putz, grila Lado bom de ter chovido bastante é esse daí As cachoeiras tão bem cheias Que susto Que susto Show Que lugar da hora Segue o baile Acho que falta um km pra chegar na vilinha Ah, eu não vou ler tudo isso, não Porque ou ando Ah, eu não vou ler Ah eu não vou ler Like eu não vou ler E quando você quiser E quando você quiser